Pois é, a gente vai seguir falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e também em relação aos projetos que já estão sendo estudados para fazer com que eles consigam escoar toda essa água, como a gente vem falando, precisaria de um sol muito forte para conseguir evaporar toda essa água. Especialistas já avaliam que o Rio Grande do Sul terá de fazer estudos de riscos antes de projetos de novas obras. Vamos saber mais detalhes sobre esses estudos com a repórter Letícia Fagundes ao vivo. Letícia, muito bom dia para você. Bom dia a todos. Então, sigo aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, está chovendo nesse momento novamente, é uma garoa, mas ela não cessa. Então, isso molha o chão aí bastante, encharca. Como você mesmo falou aí, essa cidade esponja, cidade provisória, tudo isso, cidade isso, cidade aquilo, mas as pessoas aí que estão em estudo precisam ver qual é o risco disso, porque mais do que tudo, o estudo de risco, levando em consideração esses eventos extremos que a gente está passando, não dá mais para fazer essa questão de erro e acerto. O erro e acerto, aconteceu tudo o que aconteceu. Por exemplo, essas pontes que a gente tem, essas casas que vocês viram em vídeo, sendo carregadas inteiras, são construções de 20 anos, 30 anos. É uma construção que para hoje em dia a gente já viu que não dá mais. Então, o Rio Grande do Sul agora é um berçário, digamos assim, uma porta de entrada para estudos, para engenharia civil, para outras profissões aí, para que não se leve mais casas inteiras. Inclusive, a gente tem casas novas que aconteceu isso. Essas estruturas dos prédios também, são estruturas que têm que tomar muito cuidado, porque as pessoas muitas vezes acreditam que o prédio não caiu, não foi levado pela chuva, mas ele pode daqui a um tempo mais desabar. Eu morei um tempo no Chile, no Chile lá tem terremotos dos quais eu passei com magnitude um pouco maior, outras médias, outras menores. O que acontece no Chile? Lá no Chile não tem tijolos, nada é feito casas com tijolos. Lá são blocos de concreto. Então, a gente tem muito o que aprender também com outros locais que já estão um pouco mais avançados. Então, o que acontece lá? Os blocos e a engenharia, que tem molas também entre meio, falando de forma bem básica aqui, entre meio a estrutura dos prédios, porque senão desabaria, cairia tudo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado que o Rio Grande do Sul não dá mais para trabalhar com erro e acerto, porque a gente vai colocar vidas em riscos. E aí, uma outra situação também é que o ser humano precisa mais do que nunca aprender de uma vez por todas para ontem com a natureza. Não construir em locais que precisa devastar a natureza. A gente precisa respeitar a natureza. Por uma série de falta de respeitos com a natureza, que a gente está olhando essas imagens que estão passando agora. É muita devastação, são morros que são tirados árvores. Isso tudo já foi passado aí, inclusive até em redes sociais, pequenos vídeos mostrando de forma bem simplista ali e fácil de compreensão para qualquer pessoa entender que se tu retira de um morro árvores, pedras, enfim, que aquele morro precisa, aquilo ali vai vir abaixo uma hora ou outra. Então, a gente agora, mais do que nunca, tem que aprender com tudo isso. Já estamos no momento agora de começar a falar em reconstrução em algumas áreas, lembrando, porque as áreas de vulnerabilidade social seguem embaixo da água aqui na cidade de São Leopoldo, principalmente as que estão depois do rio do Vale dos Sinos, o rio dos Sinos. Pois é, Letícia, deve começar agora uma fase ainda mais difícil do que a gente está passando, mas, de fato, precisa olhar com atenção daqui para frente o que vai ser feito para que os danos causados daqui para frente não sejam ainda mais irreversíveis. A gente volta a conversar ainda hoje. Obrigada, por enquanto, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Obrigado. 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 Obrigado.